Galera, estou passando aqui no comecinho do vídeo para avisar para vocês que abrindo as caixas durante o vídeo, eu consegui ganhar essa linda M4A1S Pesadelo. Na minha opinião, é a M4A1S mais bonita do jogo. Então eu decidi que eu estarei sorteando ela para vocês. O sorteio está acontecendo lá no meu Twitter, então eu vou deixar o link do tweet do sorteio aí na descrição. Aí basicamente você tem que me seguir no Twitter, dar um RT no post e marcar dois amigos nos comentários. Além também de seguir o Twitter do Death Drop, que foi o patrocinador desse vídeo. O resultado do sorteio sai em 7 dias, que é o tempo que vai demorar para vocês que saírem do trade lock. E é nóis, agora vamos lá abrir algumas setinhas. E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro1337, para quem não me conhece. Eu me chamo Rian, e galera, estamos aqui para mais um vídeo daqueles onde eu irei ganhar algumas skins do CSGO. E onde vocês também vão ganhar, né? Porque como vocês viram no início do vídeo, tem sorteio de uma linda skin que eu tenho certeza que muitos de vocês querem. Além disso, muitos de vocês podem ganhar skins também aqui no DeathDrop.com, que na minha opinião é simplesmente o melhor site de abertura de caixas e upgrade que existe atualmente. Aqui você pode ganhar skins, dar upgrade no seu inventário. E eu confesso que, na minha opinião, esse aqui é o site mais justo, é o site onde você tem a maior chance de ter um profit, ou seja, de lucrar. Então vale a pena demais. Lembrando, entrando aqui no DeathDrop, pelo link da descrição, você loga com a sua Steam, pode logar sem medo nenhum. Depois clique aqui nesse maisinho do lado do seu nome. Antes de depositar qualquer coisa, você vem aqui em usar um cupom e digite o cupom CACHORRO1337. Depois é só clicar aqui em usar agora. Fazendo isso, vocês irão ganhar 5% de bônus em qualquer depósito. Ou seja, se você depositar, sei lá, uma skin de 100 dólares aqui, você ganha 5 dólares de graça, o que é suficiente, por exemplo, para você abrir uma caixa de alpe. Ou seja, skin de graça. Aí depois de colocar o meu cupom aqui, você coloca a quantia que você quer depositar, caso você deposite por G2A, PayPal, cartão de crédito. Mas caso você queira depositar skins, você vem aqui nessa opção de Skin Pay. E aí ele vai abrir outro site e lá você pode depositar todas as suas skins, sem medo nenhum, pessoal. Pode depositar, que é seguro. É bem seguro. Então vamos lá, pessoal. Estou vendo aqui que eles lançaram algumas caixas novas. Halloween, Altoon, Skeleton, Hustler. Mano, o que eu quero abrir aqui é essa Horizon Case que eles lançaram. O que, para quem não sabe, é aquela última caixa do CSGO, que eu posso ganhar basicamente desertinho, código vermelho, Neon Rider. Mano, diversas skins bonitas demais. E ela está custando aqui só 3 dólares. Lembrando que, caso você queira abrir essa caixa na Valve, você vai pagar 3 dólares na chave e mais uns 2 reais na caixa. Então vale muito mais a pena você abrir aqui no Death Drop. E a chance de você ganhar alguma coisa boa é muito maior. Eu vou provar para vocês. Mas tudo bem, vamos abrir outras caixas. Vamos deixar a Horizon Case para o final. Eu gosto de abrir caixa cara. Então eu vou começar aqui por essa Juicy Fruit de 60 dólares. Vou abrir duas de uma vez aqui. Vamos ver o que vem. Duas Vulcan... Hum, calma. Gastei 60 dólares e ganhei 77 em cada skin. Então já lucramos. Vamos abrir mais duas aqui, sem medo nenhum. Vamos torcer só para a gente conseguir ter um lucro. E... É. Na Oni Tide a gente conseguiu lucrar. Vou vender a Hyper Beast e vou tentar mais uma vez abrindo duas caixas, pessoal. Uma Vulcan... É. De novo. Ganhamos em uma e perdemos em outra. Mas fazer o quê? Vamos dar uma testada aqui, pessoal. Nessa caixinha de Alpe. Dá até para ganhar uma Souvenir Dragon Lore. Eu acho que é bem difícil, né? Mas vamos tentar. Custa apenas 5 dólares. Então vamos abrir 4 de uma vez. E... Gastamos 20. Ganhamos 14. Foi bem ruim. Mais uma tentativa, cara. Para... Opa. 7, 7, 7. É. Continuamos no azar, mas tudo bem. Caixa de Alpe hoje não está para mim, mano. Vamos testar aqui essa caixa nova, a Skeleton. 6 dólares. Vou abrir 4 de uma vez. Gastar 24 dólares. Ou seja, para lucrar a gente tem que ganhar mais que 24 dólares. E eu acho que... Será que deu bom? Deu 22, mano. Ficou bem pertinho. Vamos vender tudo e vamos tentar mais uma vez 4 caixas da Skeleton. Vamos ver se a gente tem um pouco de sorte. Nem... Não, não. 28. Não, foi bom. Essa USP que eu conformo de aqui salvou, cara. Lucramos. Lucramos pelo menos. Tá bom. Essa caixa de coverage, pessoal, vale a pena porque ela custa apenas 6.7 dolinhos. E dá para vir muito item bacana, cara. Muito item bacana. Então vamos abrir 4 de uma vez. Gastando aqui 26, quase 27 dólares. E... É, mano. Hoje eu estou com azar, cara. Vou falar para vocês que hoje eu estou com azar. Está mais uma vez aqui, vai. Vamos torcer. Para a gente ter um pouco de sorte, mano. Putz, grila, cara. Putz, grila, mano. Pessoal, agora eu vou abrir aqui essa caixa premium que custa 36 dólares. Olha o tanto de skin que dá para vir nessa caixa, velho. Vamos testar aqui, pessoal. Vamos testar aqui. O que a gente consegue? Opa. Eu gastei 144 e ganhei 159. Foi GG. Foi GG. Lucramos. Eu vou abrir essa caixa de novo, só que agora eu vou abrir só duas. Senão eu vou ficar sem dinheiro. Então, vamos lá. O que a gente consegue? Uma Imperatriz de 41... 68. Então vai. Até agora a gente não teve muita sorte. Te gastou dinheiro só nas caixas caras. Vamos abrir agora a Horizon porque ela custa apenas 3 dólares. Então, abrindo 4 de uma vez, a gente gasta 12. Então, nosso objetivo aqui é ganhar mais que 12 dólares. Então, vamos lá. Começamos... Começamos perdendo. Começamos aqui ganhando apenas 6 dólares e gastando 12. Então, não valeu a pena. Vamos tentar mais uma vez aqui, velho. O meu objetivo é ganhar a K47 no Rider. E agora, mano, a gente tá... Tá ruim a situação aqui, velho. Vamos lá. Vamos tentar de novo. Putz, cara. Mano, não estamos com sorte. De verdade. 10 dólares, tá? Não. Mano, a gente não tá com sorte, cara. Vai. Não. Por favor. Tá, conseguimos um lucro agora. Depois de abrir, mano, várias vezes eu consegui aqui ganhar 17 dólares, gastando 12. O que salvou foi esse cano curto de 8 dólares, né? Quase 9. Mas vamos lá. Eu ainda tô na esperança de ganhar aquela nova K47 no Rider. Só que é bem difícil. Agora, mais de 12 também. Então, lucramos. Vamos tentando, mano. Vamos tentando. Opa. Não. A situação aqui tá complicada, cara. A situação aqui tá complicada. Não. Galera, a gente não teve muita sorte abrindo as caixas, porém, não é o fim. Eu vou tentar aumentar o meu lucro aqui no upgrade. Que, pra quem não sabe, você deposita a sua skin e aí você tenta dar um upgrade nela. Só que, é claro, quanto maior a tentativa desse upgrade, maior também a chance de você perder. Então, a gente tem que saber com calma. Por exemplo, eu vou começar aqui tacando. Mano, as minhas 3 Vulcans de uma vez. Então, de 233 dólares, eu irei tentar pegar essa Bayonetta Marble Fade de 281. Vamos lá. A chance é de 74%. Então, vamos torcer pra gente conseguir ganhar. Acontece. Acontece. Mas vamos lá. Vamos tentar de novo. Eu não sei o que está acontecendo, cara. Porque eu sempre costumo ganhar aqui nesse site, ó. Vou tentar agora lucrar uns 50 dólares aí. E eu não sei o que está acontecendo porque eu sempre costumo ganhar bastante nesse site. E eu só estou perdendo. Eu só estou perdendo, mano. É difícil eu perder aqui. É bem difícil. Mas está acontecendo. Mano, eu vou colocar aqui, ó. Todas aquelas skins bem baratinhas que eu ganhei na Horizon Case, né. Mas vamos tentar. Vamos ver se dá bom aqui. Esse upgrade tem que dar certo. Tem que dar. Ganhamos. Boa. Pelo menos. Pelo menos isso. Estamos aqui com uma caramba de fade. Pelo menos. Vamos tentar transformá-la aqui nessa Dragon Lore de 684. É arriscado. A chance ali é um pouco maior de 60%. Ganhamos. Boa. Boa. Pelo menos uma Dragon Lore. Eu poderia tentar transformar a minha Dragon Lore Wellwarn em uma Minimalware. Só que, cara, é muito arriscado. Então eu vou ficar com essa Dragon Lorezinha aqui, Wellwarn mesmo. E aí você me pergunta. Cachorro, como é que eu faço para retirar essas skins lá para o meu inventário? Já que a Valve colocou aquele Trade Band 7 dias. Vou explicar para vocês. O sistema desse site aqui é muito fácil e muito bacana. Bem, você precisa fazer um cadastro em dois sites. O primeiro é o Crypto MKT. É um site, basicamente, de carteira de criptomoedas. Ou seja, você sabe que você pode guardar Bitcoin e você pode guardar Ethereum. Além de algumas outras moedas criptografadas lá. E você também precisa logar com a sua Steam aqui no BitSkins, que é um site exatamente igual ao OpenSkins. Aqui você compra e vende skins de CSGO. Bem, criando o seu cadastro aqui no Crypto MKT, você terá a sua conta pessoal de Ethereum. Esse código gigante é a minha carteira de Ethereum. Você terá a sua. E aí, aqui no Death Drop, você vem no seu perfil. E aí, quando você quer retirar alguma skin, eu vou retirar, por exemplo, essa Alpzinha aqui, Alp Mortis. É só clicar em Enviar. Aí você seleciona aquilo que você quer retirar. Ele vai pedir para você criar um perfil. E nessa de criar um perfil, você vai ter que colocar aquele código gigante da sua carteira de Ethereum. O meu está cadastrado aqui. Então, eu já coloquei o meu código. Aí, depois, é só o Selecionar e Confirmar o Levantamento. Após fazer isso, o Death Drop vai enviar exatamente para você o valor daquelas skins que você tentou retirar em Ethereum lá no Crypto MKT. E aí, o que você faz? Você vem aqui no BitSkins, né? Logo com a sua Steam, como eu já disse. Clica aqui no seu balanço. E aí, você vai selecionar a opção de Compra com Ethereum. Aqui você coloca quanto você quer depositar, né? No meu caso, eu vou depositar 25 dólares. Buy with Ethereum. E aí, ele vai te dar essa tela toda confusa, toda louca, que você provavelmente nem entende o que significa isso daqui. Mas eu vou explicar. É bem simples. Bem, isso daqui é a carteira de Ethereum do BitSkins. Então, você vai copiar esse código todo. E aqui no Crypto MKT, vai ter essa opção de Enviar Ethereum. Aqui, você coloca a conta de destino do site, do BitSkins, no caso. E aqui, o BitSkins, ele já indica exatamente o valor em Ethereum correspondente a 25 dólares, que é o que eu quero depositar aqui dentro do site. Então, você vai copiar esse valor. E aqui, nessa parte de inserir a quantia, você vai colar aquele número que o BitSkins indicou. Depois, é só clicar aqui em Realizar Transferência. Ok. E pronto. Daqui, no máximo, 3 minutinhos. Os 25 dólares serão depositados aqui no meu saldo do BitSkins. Lembrando que aqui no canal, eu posto vídeos todos os dias, às 19 horas. Então, se inscreva, ative o sininho e passe aqui todos os dias, nesse horário, para não perder nenhum vídeo. E é isso aí, manos. Eu e o meu fico por aqui. Até o próximo vídeo no canal, cachorro337. Falou! Falou! Tchau, 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 tchau Tchau, tchau